E aí, xixuzinhos fofosos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Então, hoje eu estou em uma situação muito crítica, entendeu? Então hoje a gente vai fazer o Spadei pra aumentar a nossa autoestima Porque esses dias eu tô me sentindo muito capenho, entendeu? Mas é isso Hoje eu vou hidratar meu cabelo Eu vou fazer as unhas, que não tenho Então a gente vai colocar Vou fazer meu buço E a sobrancelha E eu vou mostrar tudo pra vocês Então assim, você também tá com a autoestima baixa? Eu só tô precisando daquela, entendeu? Daquela coisa, daqueles cuidados Então vamos fazer isso daqui juntinhos, entendeu? Então tá, sem fazer nada? Então vem aqui fazer comigo Enfim Eu estou... Calma aí Ontem, antes de dormir Eu passei esse tônico Calma, deixa eu ver se tá mostrando Eu passei esse tônico da sala online Porque eu quero que esse caderno cresça, entendeu? Até final do ano E agora a gente vai fazer a hidratação Eu sempre falo a gente, né? Porque na minha cabeça vocês também vão fazer um espadeio junto comigo Voltei E eu não lembro se eu falei, mas a hidratação hoje vai ser de babosa Mas eu acho que eu falei sim Eu já tô com o gelzinho Dando aqui a babinha dela E se você não sabe como é que tira Porque eu não gravei Eu esqueci de gravar Mas basicamente vai ter a folha de babosa, né? Aí você tira as laterais primeiro Depois da parte da frente Tira o gelzinho E é isso aí Aí depois você bate Mas tem muita gente que não gosta da hidratação de babosa Porque deixa o cabelo ressecado Mas não é a hidratação de babosa em si, não Porque a babosa, ela solta um mico líquidozinho amarelo Aí você tem que tirar ela do pé Ou comprar, não sei Aí você, tipo, tem que colocar ela Não sei, você coloca ela assim Aí o gel amarelinho vai saindo Entendeu? O gel não é Um negócio amarelo vai saindo Que é o que deixa ressecado E também não pode usar casca, sabe? Você tem que tirar só o gel amarelo Se for um pouco de casca Aí também dá ruim Que no caso eu deixei um pouquinho de casca Mas vai dar certo Eu acho Olha aqui a minha babosa Eu coloquei bem pouco Eu coloquei uma colher Porque normalmente eu ponho muita babosa E muito creme E acaba que sobra muito Então hoje eu vou fazer um tantinho Que dê mesmo pro meu cabelo É isso aí Agora eu vou mostrar pra vocês O que eu vou colocar aqui dentro Vou colocar um pouco desse mel aqui Porque mel faz bem pro cabelo Eu vi na internet Eu vou colocar olho Mas vai ser, tipo, basicamente Meia colherzinha Dessa aqui No caso eu teria que mostrar Pra vocês, né? Mas eu não pensei nisso Mas é só colocar o meu Aí o que eu vou usar Vai ser Esse creme aqui da Scala Óleo de coco Eita O preço Mas era 10 contos daqui, gente Não era 7 contos? Não entendo não Óleo de coco Eu gosto muito de óleo de coco É da hora Não dá pra mostrar nada aqui Mas eu coloquei Eu ia colocar o óleo de coco também Mas aí eu já fiz a aumentação De óleo de coco O creme já é de óleo de coco Ai, não faria sentido Ó, que legal Vou usar esse shampoo aqui Dessa online Que ele é muito bom E no final De tudo, né? Eu vou usar Esse condicionador Enfim É da mesma linha Prontinho E já lavei meu cabelo Com shampoo Pinteei E eu lavei o meu cabelo Na água gelada Porque Faz bem Então é isso Agora vamos passar a hidratação Só nas pontas E massageando o cabelo Prontinho Já passei minha hidratação Aqui E agora eu vou pegar Uma toquinha de banho Colocar E eu vou deixar Entre uns 20 a 30 minutos E é isso A partir de agora Eu vou narrar o vídeo E agora eu tô Penteando o meu cabelo Pra gente finalizar E vocês sempre me pedem Vídeos de finalização Mas acontece que Eu também tô testando Várias finalizações Então eu ainda não sei Qual que fica melhor Pro meu cabelo Mas hoje eu preferi Fazer tesourinha No meu cabelo todo Que toda vez que eu quero Muita definição Eu simplesmente Faço tesourinha Fiz essas repartições Que vocês viram E agora vamos pro creme Ultimamente eu tô usando Creme gel Eu não uso gelatina É gel mesmo Aí eu vou seguindo Minha intuição E quando eu acho Que eu preciso de mais creme Eu também passo Eu meio que esquento Assim o creme Na minha mão Porque na minha cabeça Faz muito sentido Fazer isso Mentira Na verdade Eu que eu vi isso Na internet Aí agora tô fazendo Uma metade feita E agora eu vou pegar Uma camiseta de algodão E amassar E eu amasso com muito cuidado E bem devagarzinho Pra não dar frizz No caso o cabelão do lado Sempre vai ter frizz Não adianta Mas é pra evitar né Vou fazer o outro lado E depois a gente volta Tô tirando o cabelo da cara Porque eu vou passar essa máscara aí Aquela preta de tirar cravo Que eu não tava dando nada pra ela Mas depois no final Eu vi que tirou muito cravo Aí é isso né Vou passar Eu passei meu queixo No meu nariz E nessa parte aí Que eu tô passando agora E eu passei muito Eu acho que não deveria passar tanto Mas eu passei Porém mesmo assim Sobrou tipo Bastante máscara dessa Eu passei Bem no cantinho do nariz Que é onde eu tenho Tipo Muito E agora Vamos tirar essa sobrancelha Porque tá precisando Peguei um espelhinho menor Pra ficar mais fácil pra mim Ele tava todo sujo Aí eu fui Limpei E eu comecei a tirar O grosso Primeiro com a pinça E essa parte aí Eu amo fazer ela Porque eu acho muito satisfatório Porque eu tenho muito pelo aí E é Eu gosto de tirar aí Mesmo doendo muito Que pra mim Essa é a parte que mais dói Porém Não sei Eu acho satisfatório Aí o outro lado também Foi meio difícil fazer com a pinça Porque ela tá bem ruinzinha Mas eu consegui tirar bastante pelo Do mesmo jeito E agora eu vou pentear os pelinhos pra baixo Porque eu não faço ideia Se isso é certo ou não Mas eu faço creminho depilatório Porque é mais fácil E não tenho dor Com creminho depilatório Mas assim Eu faço sem design Sem nada Porque quando eu comecei a fazer Minha sobrancelha Eu fazia um monte de design Porém agora eu não faço mais Porque eu já sei o formato Da minha sobrancelha E já tô acostumada Mas se você não sabe Não inventa de fazer isso Porque pode dar ruim Quando a minha sobrancelha Crescer Esses pelinhos aí De novo Eu posso gravar um vídeo Mostrando Como eu faço o design dela Mas se você não sabe Não se arrisca Porque pode dar ruim Aí eu penteei de novo Tirando os pelinhos Da parte de baixo Pra passar o creme depilatório Abaixo também Prontinho Feito isso Agora eu vou esperar Uns 3 minutinhos Pra depois tirar Não pode deixar muito Se não queima sua pele Eu primeiro tiro Com papel higiênico E depois eu enxago Parte das unhas Agora Que é quando eu tava Muito ansiosa Porque eu não tenho Unha nenhuma Como vocês podem ver Eu comecei Empurrando a cutícula Com a unha Poxiça mesmo E eu comecei a lixar Só que aí Depois eu fiquei com dó E eu só lixei A do dedão mesmo E depois parei A cola que eu usei E em vez de colar a unha Eu colei meu dedo todo Aí eu tentando Tirar com algodão Mas aí eu colei o algodão Em mim também Foi um desastre Aí ao invés de eu passar A cola diretamente No meu dedo Eu comecei a passar Nas unhas mesmo Que foi mais simples E essa unha foi baratinha Eu comprei de 2,99 Na farmácia E o estilo dela E o estilo dela é Amendoado Eu acho No pacote Dava escrito estileto Mas aí falaram Pra mim Que não era E era amendoado Então É amendoado Só agora Que eu tô editando o vídeo Que eu tô percebendo Quanto que eu tava tremendo Aí Eu tremo muito Aí Unhas coladas E até agora Eu tô tremendo muito Eu não sei Por que eu tava tremendo tanto Mas Tudo sob controle Tô mostrando aí De novo E agora Vamos pro esmalte Que eu ainda não entendi Qual é a cor dele Que Não sei Parece preto Mas aí na luz Fica roxo Eu não entendi Eu Eu não entendi Mas Continuei E eu achei ele muito bonito Eu só não entendi Qual é a dele Aí agora Com branquinho Que mal fez diferença Na unha Porque ela já é Meio branca E Enfim Eu não entendo De coisas de unha Aí eu pintei E fui passar Um brilhinho Assim Que eu achei muito bonitinho Só que eu não passei Só o brilhinho Eu também Colei Pedrinhas Na unha do meio Só que E eu não mostrei Porque eu tava Concentrada Mas juro Ficou muito lindo Na moral Muito pomposo Muito pomposo E agora A última parte Do nosso Spadei Eu tirando isso Com a maior dificuldade Porque Eu não sei fazer nada Com a unha grande E saiu bastante E isso daí Nem dói Aí depois Eu tirar isso aí Vai aparecer Eu toda Pomposa E eu biscoitando Aí pra vocês Só um minutinho Só um minutinho E aí E aí E aí Send you to me I'm just hoping I don't read Deep history Boy, I'm trying to meet your mom On Sunday But make a lot of love On Monday Never need no No one else, babe Cause I'll be Switching in positions for you Get in the kitchen E é isso Xuxus Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo Deixem aqui nos comentários O que acharam no vídeo Se vocês querem Mais vídeos Assim Ou querem encontrar De outra forma Pra vocês Ideias de vídeo Também Inscreva-se aqui No canal Pra não perder Nenhum vídeo E também Ative o sininho Pra quando eu postar Você serão Os primeiros Ou primeiros A assistir Deixe seu like Pra mim saber Se você gostou Do vídeo Que isso é uma das coisas Mais importantes Pra saber Se você gostou Ou não E também Me siga lá Nas minhas redes sociais Arroba Maria Castilhani Underline Underline E é isso Um beijo E até a próxima